Siga a seta e vê se não erra A estrada até meu coração vem direto O amor tá com pressa E quer saber se essa paixão tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais uma história dessas baseada em beijos reais Eu que tava fugindo do amor fui parar em você Meu destino tava distraído Não olhou pra frente, olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá bem Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Se tá fantasiada de algo a mais Ou é só mais uma história dessas baseada em beijos reais Eu que tava fugindo do amor fui parar em você Meu destino tava distraído Não olhou pra frente, olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá feito Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Meu destino tava distraído Meu destino tava distraído Não olhou pra frente, olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu E agora que estrago tá feito Coração não sabe o que aconteceu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu Não dá pra negar que sou seu